Eu nunca tive o velho Nesse amor, eu não pensava Pra fazer feliz, me ensinar Pagar, muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela vem se o corpo vai E ele é todo o que vem E assim, assim, assim Eu sei, é tudo de mim Até o apagar E a velha chama E eu não queria assistir O que vem de si Ao encontrar o seu destino O que é felicidade me ocorre Amém. 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 Amém.